Olá galerinha, bom, hoje estou aqui com o pedido de vocês, eu vou botar a minha mãe pra andar de easy hauler, uhuuu! Então galerinha, se você goste do tipo de vídeo, eu vou botar o seu like, se inscrever no meu canal pra você não ser inscrito. E também não se esqueça de ativar a notificação pra não perder nenhuma mudança que está se plugar. Então bora lá! Bom galerinha, como está chegando o dia das mães, um beijo pra todas as mamães que me assistem. E como está chegando o dia das mães, a gente resolveu fazer essa semana inteira de vídeos todos os dias, às seis e meia da noite. E é a semana de comemoração do dia das mães, do dia das mães. Bom, agora a minha mãe vai andar de easy hauler, então vamos lá. Vocês querem que ela leve tombo? Sim! Né? Então bota! Ó, mas vamos fazer assim ó, você vai vir e vai botar, qual vai que você vende equilíbrio? Não sei. Nenhum? Não. Vamos! Gente, onde vem de equilíbrio? Aqui! Consegui! Aqui ó! Não! Mãe! Mãe! Ó! Tá! É... Um eu levanto e um eu deixo baixo. É! Você vai fazer assim ó. Olha mãe, mãe, mãe. Você vai botar assim, né? Um assim e o outro mais baixinho. Você vai andar normal e vai fazer assim. Tá. Como eu não tô, vai ser difícil de explicar. Tá. Já sei. Já sei. Tá bom. Tô craca. Nossa! Tá aqui mesmo, hein mãe? Parabéns! Ah! Tô andando! Maravilhosa! Gente, a minha mãe tá andando perfeitamente. A gente vai levar um tombo aqui. Mas que ela nasceu com isso no pé. Pra provar a mãe. Pra provar a mãe. A gente desiste. Não consigo não. Não mãe! Vai! Não pode desistir. A galera é com você. Ui! Ai! 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 A minha mãe tá só de truque. Eu sei. Não pode desistir. Ai! O que é isso? O que é isso? Ui! Tá, inglês! Olha, se ia lá no corretor, ela tinha de segurar. Mãe, olha pra você, vai! Ui! O que é isso? O que é isso? Eu tô tendo com quatro. Eu vou conseguir! Tenho certeza que eu vou conseguir! Eu acho que não, hein? Mãe, Ju, está lá, se segura! Ai, ai! Agora eu tô tendo, mãe! Cara! Eu vou devagar! Mãe, 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 mãe! Ela caiu o slow-mo e chorou devagarzinho! Ah! Olha o Pietro caindo, mãe! Caiu, Pietro? A Berta caiu? A Berta caiu? Olha a Berta! Como a Berta caiu? Ô, Pipi! Ah, tu acha que eu vou desistir? Não, não desiste não, mãe! Tá bonitinho! 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 Calma aí! Boa, boa! Ui! Ui! Não consegui! Não consegui andar! Eu vou tentar em casa! Quando eu aprender, eu venho aqui e ando um pouquinho pra vocês! Porque... Desisto! Então, galerinha! Esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostaram, deixe seu like! Se inscrevam no canal! Tchau! Ah! Também não se inscrevam no chat do site! Ficam no início do vídeo! E na caixa do vídeo! Um super beijo para todos vocês me assistirem! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever! E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.